Bom, primeiro, antes de ler a primeira pergunta, eu queria agradecer a todo mundo aqui. Muita gente simplesmente nos parabenizou pelo trabalho, isso é muito importante para a gente, isso ajuda a gente sempre a continuar aqui investindo nosso tempo e também equipamentos. Aqui a gente está melhorando essa parte, sempre aos poucos. E esses comentários aqui são vários, são inúmeros, parabenizando a gente pelo trabalho que a gente vem fazendo até então. Então, muito obrigado para você que curte o que a gente está fazendo, isso é bem importante para a gente. Vamos para a primeira pergunta aqui. Rogério Amaral postou aí, parabéns pelo canal, segue a pergunta. Preparar a BMW 320.0 pode ocasionar na perda de garantia? Muito boa a sua pergunta, ela é muito frequente. E vamos responder especificamente aqui, eu acredito que a gente esteja falando da Zero, é da G20, certo? Essa é uma pergunta que a gente vai responder especificamente para a G20. Ela é aplicada a outros carros da marca, mas ela não vai responder para todos os carros que a gente remapeia aqui, ok? No caso da G20, sim, na verdade toda alteração que você faz no carro, pode ser de performance, pode ser um acessório, pode ser uma parte de suspensão, roda, enfim. Esse tipo de modificação pode fazer com que você perca a garantia, ok? Mas no caso da G20, todas as alterações que a gente faz, tanto de estágio 1 e estágio 2, elas são reversíveis, né? Então você imagina lá que você comprou uma bota, certo? Para andar, fazer uma trilha e você não gostou do cadarço dela. O cadarço que vem nessa bota, que é muito boa, ela não tem um bom cadarço. Você vai lá e troca por corda de paraquedas, certo? Muito mais resistente, te oferece um nível superior ali em termos de produto. E aí vamos dizer que essa bota sofreu um problema na sola do sapato, certo? A sola descolou. Isso não tem nada a ver com o cadarço, você vai querer mandar essa bota para revisão em garantia da sola. Você vai simplesmente remover as cordas de paraquedas, vai botar lá o cadarço original e vai mandar para fazer a revisão da sola, certo? Não há relação entre uma e outra peça, né? E assim também a gente consegue fazer aqui. A gente consegue remover as alterações no caso de você querer levar esse carro aí para fazer algum serviço na fábrica. Mas deixa eu deixar muito claro uma coisa aqui, qualquer alteração que você faz no projeto original do carro, você vai perder a sua garantia, ok? Na prática o que os clientes estão fazendo é, eles trazem o carro aqui antes de levar o carro para revisão ou fazer algum tipo de recall, fazem o serviço lá, depois volta aqui, a gente volta as alterações e a vida segue, ok? É isso que está acontecendo até o momento. Essa é muito boa, hein? Mário Luiz Simões, canal fantástico, muito obrigado. Pena não ter a Vanguard no Ceará, mas pode ir pensando em filiais ou franquias se mantiver o padrão e a qualidade é domínio do mercado. Mário, é o seguinte, o que você falou na verdade responde o que você falou no início da frase, né? Pena não ter a Vanguard no Ceará. O que a gente trabalha hoje aqui na Vanguard, ela é diferente, por exemplo, de um McDonald's, né? Que é fritar hambúrguer, nada contra quem frita hambúrguer, inclusive tem alguns amigos que tem hamburguerias aí. Mas existe toda uma questão técnica, pessoal, conhecimento que hoje não está disponível no mercado, você não compra isso, certo? Isso depende das pessoas que trabalham aqui dentro. Para a gente desempenhar o nível de trabalho que a gente está fazendo hoje, a gente precisa de técnicos especializados, a gente precisa de gestão especializada para lidar com os problemas diários que surgem em todos os carros que a gente trabalha aqui e não piorar a situação, certo? Já trabalhar nesse nível é muito difícil, requer bastante experiência. Isso, infelizmente, a gente não encontra no mercado. Não estou dizendo que é impossível você adquirir esse conhecimento, vem muito pela prática também. Mas hoje a oferta, e isso é uma dificuldade até hoje para a gente aqui, de pessoas qualificadas. Eu não estou falando apenas da parte técnica, estou falando da empresa como um todo. É muito difícil, certo? Então a gente abrir uma outra filial, um outro estado, com o mesmo nome, né? E quando você abre dentro do mesmo nome, você tem a pretensão de oferecer o mesmo nível de qualidade que você vem oferecendo da matriz, do local onde tudo se iniciou. E a gente não vê como viabilizar isso no momento, ok? É uma parte que depende muito de pessoal, de pessoas. Se a gente encontrar as pessoas certas, é lógico que a gente tenha uma opção de expandir esse modelo de negócios e ajudar outras pessoas a viver disso aqui também, certo? Mas a gente já vem construindo algumas sementes, a gente já vem plantando algumas iniciativas que a gente tem aqui dentro, pensando num processo de expansão mais no futuro. Também tem a questão financeira. Você abriu uma oficina hoje que tem uma capacidade financeira, né? Eu já estou falando aqui de equipamentos que são muito caros e a gente vem adquirindo eles durante... Não temos todos ainda, gostaríamos de ter muitos outros aqui, né? Mas a gente vem durante esses anos aí adquirindo esses equipamentos e isso tem um custo financeiro bem alto, né? Então a gente não pode comparar, né? Não é tão fácil abrir uma Vanguard como abrir um McDonald's. Não estou falando que abrir um McDonald's é fácil, ok? Mas é bem mais difícil, é mais escasso a questão do conhecimento. Então por isso eu acho que é um pouco inviável a gente abrir uma nova oficina ou abrir um sistema de franquias ou algo parecido, certo? Mas não é impossível e a gente considera isso no futuro, ok? Existem algumas iniciativas que a gente desenvolve hoje aqui que a gente já desenvolve pensando uma possível expansão lá pra frente. Mas não é agora. Renan Soares mandou a pergunta aí. No caso de um Remap, como fica a garantia do serviço? Quanto tempo que cobre? No mais, sem dúvidas, um dos canais top 5, vida longa e de sucesso à Vanguard. Muito obrigado e vida longa e de sucesso a você também, Renan, certo? Pergunta muito frequente aqui que a gente recebe também, ok? Como que fica a garantia do serviço de um Remap, ok? O serviço de Remap que a gente faz, a gente faz especificamente na central do carro. O serviço de Remap é uma alteração do software que gerencia o motor. A gente altera diversos parâmetros de funcionamento lá do motor. Isso é feito eletronicamente num software, num arquivo. Ele tem um tamanho, megabytes, certo? Tem várias tabelas lá dentro que a gente altera, tá? Pra gente chegar, pegar a central do carro, ter acesso a esse arquivo, ou seja, puxar o arquivo, fazer a edição e gravar novamente. É esse o serviço de Remap e é nesse processo que a gente dá total cobertura, certo? Existem alguns riscos quando a gente faz o processo de leitura e gravação, né? A gente imagina a central como se fosse um pendrive, certo? Existe um chip que armazena esse arquivo lá dentro e o processo é eletrônico, né? Existem equipamentos, você já deve ter vindo algumas agulhinhas aí. A gente vai deixar algumas fotos. E nesse processo, se a gente tiver algum tipo de defeito da central, certo? A gente recebe sempre o carro funcionando, a gente devolve o carro também funcionando, ok? Lembrando que a garantia não vai se estender pro restante do carro porque a gente não fabricou ele. Aqui é que nem uma troca de óleo. A gente faz o serviço de substituição do óleo e tudo que estiver relacionado, o lubrificante, o bujão, o aperto, as peças que foram acessadas ali durante esse serviço são os que são cobertos pela garantia do serviço que foi prestado, ok? Isso vale pra todos os carros que a gente remapeia aqui, certo? Próxima pergunta. Bom, Rodrigo Strythorst. Strythorst. Desculpa aí, eu não sou fluente aqui na língua original desse sobrenome. Primeiramente, queria parabenizar o canal. Sem dúvida nenhuma, é o canal com informações mais precisas e claras que eu já encontrei. Muito obrigado, Rodrigo. Tenho uma dúvida e gostaria muito de saber como vocês definem um limite de upgrade pro motor. Muito boa pergunta. Na nova 320, por exemplo, eu sei que você já conhecia o motor B48 por conta dos MINI, mas a minha dúvida é como se descobre o limite desses motores sem quebrar alguns deles. Ok, Rodrigo, é o seguinte. O que a gente faz aqui, na verdade, não existe uma resposta específica pra todos os carros, ok? Muito do que a gente faz já são de motores antigos, então os limites já são bem conhecidos em termos de torque, certo? Que é... e temperatura é basicamente o que a gente sempre se preocupa aqui, né? Mas, por exemplo, no caso de um motor novo, a gente sempre tem acesso a algum tipo de... ou pelo menos a gente busca acesso a algum tipo de informação. Sempre que a montadora tá lançando um motor novo no mercado, né? Ela tem que treinar as pessoas que vão trabalhar com esse motor, o pessoal da equipe técnica, né? E existe hoje um acesso a muito material, né? Cada montadora trabalha de um jeito, às vezes a gente encontra isso nos scanners, a gente, às vezes, encontra isso através de pessoas dentro das montadoras também. Existe toda uma comunidade hoje de preparadores, a gente tem muito contato com o pessoal da Europa e a gente troca muita figurinha ali. Então a gente acessa o maior número de informações e ali a gente toma decisões, né? Pra sempre ter a longevidade aí dos carros que a gente solta na rua. Mas não existe uma resposta única, porque são vários motores e também são vários projetos pra vários tipos de uso, em vários tipos de quilometragem. Então, assim, as variáveis que a gente tem controle, a gente busca essas informações aí em diversos canais. Pessoas, scanners e materiais que a própria montadora fornece sobre os motores. Certo? Espero ter respondido a sua pergunta. Vamos pra próxima. João Freitas. Parabéns pelo trabalho de vocês, que cresçam cada dia mais. Pergunto a vocês, carros preparados, esquentam mais ou é mito? Ou depende do estágio de preparação? Certo? João, muito obrigado aí pelo teu prestígio aí no trabalho da nossa equipe. Certo? Olha, esquentam mais? Depende que carro e quais os setores do motor a gente está falando em temperatura, certo? A gente pode pensar isso só na parte de arrefecimento, que é o sistema lá que dá água do motor, irradiador, vento in, etc. A gente pode pensar em temperatura de câmera, a gente pode pensar em temperatura do ar pressurizado, a gente pode pensar em temperatura dos gases de escapamento, a gente pode pensar em diversas temperaturas aqui. Certo? Mas acredito que a questão seja um pouquinho mais geral. Mas vamos falar então desses que eu falei. A primeira, do arrefecimento. Geralmente, o controle de temperatura do líquido de arrefecimento, ele é feito por válvulas termostáticas, elas podem ser determinadas em uma temperatura. Também tem agora as válvulas termostáticas eletrônicas, que sempre tentam manter o motor num target de temperatura. E tudo isso vai ser ditado pela capacidade de refrigeração do sistema de arrefecimento, certo? Então, imagina que, por exemplo, vamos supor que a gente suba aí no carro uma preparação que extraia mais potência do motor, motor ali como um todo vai gerar um pouquinho mais de calor. Mas esse calor, ele vai ser no sistema de arrefecimento apenas pensando, certo? Ele vai ser removido pela água que está passando lá dentro do bloco, vai ir pela ventoinha. E a ventoinha, ela é controlada também eletronicamente. Ou seja, se vier uma água um pouquinho mais quente, essa ventoinha vai ligar com uma velocidade maior, ela vai extrair mais calor ali da parte de radiador e ela vai voltar na mesma temperatura ou equivalente que ela voltaria com o carro original, certo? Então, o sistema de arrefecimento tem uma capacidade para ele trabalhar, um máximo, vamos dizer. E até hoje, a gente nunca atingiu esse máximo em nenhum carro, ok? Falando especificamente do sistema de arrefecimento. Depois, o que a gente pode pensar, por exemplo, é em temperatura de ar pressurizado, né? A parte de intercooler ou watercooler. Isso a gente fala bastante no canal aqui. Tem carros que são mais deficientes, tem carros que são super dimensionados, né? Mini Cooper, por exemplo, tem um intercooler muito pequeno, o R. O M157 da Mercedes AMG também tem um sistema de watercooler que é bem pequeno. Então, a gente sempre vê temperaturas maiores. Mesmo um carro original, ok? Isso varia de carro para carro, ok? Então, nessa parte de temperatura do arrefecimento pressurizado, tem várias variáveis, ok? Para carros que isso é um problema, geralmente a gente tem que substituir, por exemplo, o intercooler. No Mini, ele é obrigatório para a gente ter um carro confiável. Em outros, o próprio sistema original dá conta do recado, ok? Depois vamos pensar, por exemplo, em temperatura de câmera de combustão, certo? Isso tem a ver com a queima lá dentro do cilindro, né? Tem várias formas de você controlar isso. Falei também de temperatura de admissão, esqueci aqui do WMI também, que é uma coisa que a gente instala aqui para carros, para a gente baixar ainda mais. Falamos isso, acho que no vídeo do Jetta sobre o WMI. E a IAT, né? Essa temperatura, ela também entra lá dentro da câmera e ela tem influência também em questão da temperatura lá interna. Mas o que dita mesmo a temperatura de câmera é a questão de mistura de combustível e carga do motor, ok? Isso é controlável na programação. A gente consegue trabalhar com misturas mais ricas para trabalhar com uma temperatura menor de câmera. Ponto de ignição também tem uma influência direta, enfim, são várias variáveis, não tem uma resposta específica. Mas a gente sempre busca nas programações um controle de temperatura, certo? A gente sempre usa de artifícios, pode ser peças ou na programação em si, para controlar essa temperatura, deixar ela sempre estável, tá? Por último, também tem as EGTs, que tem a ver com toda essa cascata, enfim, não vou me alongar muito. Eu acho que só dei uma pincelada aqui no assunto, tem várias formas de você abordar essa questão de temperatura. Mas o que a gente vê é que sim, você no final, você acaba tendo uma temperatura um pouquinho maior ali na parte de escapamento, logo ali na turbina. É essa energia que você precisa, inclusive, para fazer com que a turbina entregue mais potência para o motor, né? E é tudo um efeito cascata, ok? Depende de como você olhar o assunto. Esse vídeo, ele fica por aqui, então muito obrigado de novo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa sua curtida, venha fazer parte aí da nossa história. Esse vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme e essa é a Vanguard. E aí E aí E aí E aí Obrigado.